Fala galera dos carros implementados Beleza? Tá bom Você sabe que dia é hoje? Não sei Então esse Uno não voa O cara nem sabe ainda esse cara O Uno não voa Droga Ele deve estar morto essa hora É, realmente Está começando mais um Carbaços aqui no Bilão Com os melhores dirigidores Que habitam no nosso planeta Mas antes de ir conferir as Carbaços Já vai sentando a voadeira no Ghostway E se ainda não está inscrito aqui no Bilão Agora sem mais delongas Roda logo essa bagaça E morreu Olha o Opalon Opala batendo a quinoa e ela é proibido Eita Tá saindo da jaula o morto Bracinho de dinossauro atacando novamente Caralho Minha porra Minha porra Minha porra Aí sim hein Arrancou a roda da caminhonete E provavelmente entrou na casa de alguém Mas o importante É que não atrapalhou o fute dos menores Muito obrigado Muito obrigado Que coisa mais linda Que coisa mais linda Sai da frente e pôr o meu opa E esse Jojo aqui galera Ficou cansadinho na trilha E deitou para tirar o sono Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional Apega essa peça aí viu Avisa a hora que bater Pode deixar 10 e 13 Oh my god E o cego filho da puta Caralho Tu é cego Estou lascado Estou lascado Lascadeiro Quando você acaba de pagar o IBVA E resolve dar um rolezinho Oh que nada Glória nenhuma rapaz Ave Maria Oh coração chegou a bater Isso só porque eu estava testando ele Quebrou velho Quebrou Eita Porra Caralho Agora Fudei o caralho Nossa Por favor Me ajuda Galera se for lavar o carro Não esquece de lavar a sua roda também Seria esse o bracinho de dinossauro reverso Não sei Não esquece de deixar a voadeira no gostoei Pra ajudar a arrumar Minha bucate que quebrou esta semana Vamos ver umas coisas bem doidas Pra quem quer assistir programas malucos De dimensões diferentes Que joga é isso? Você caiu no ponto do Hillen Paguma 15 Catch up Então é assim que fazem as pontes Que merda Sabia não Que loucura Matheus Dá uma segurada aí pra mim Meu filho Já é a segunda ligação Que seu tio recebe aqui Falando que vocês estão dando Tira aí na chata Vamos lá Agora hein Só vou ensinar uma vez Vai 2 1 2 Onde está o carro? Onde está o carro? Subiu Olha a pedra Se fodeu Já começou errado O cara tem duas Lamborghini na garagem E ainda anda de bicicleta Tudo errado Tudo errado O cara é tão pai de pets Pai de pets Que nem conferiu o carro direito Foi direto olhar Se a bike ficou tortona pra esquerda Tudo bem que esta bike deve valer mais que a minha casa Mas né? Ufa Ainda bem que tem outra Lamborghini reserva no pente É Realmente Relâmpago Marquinhos Cacau Só quer mamão? Só quer mel? Acho que é fácil fabricar papel? Vem pra feira comer meu anel Isso não é isso não viado Que viadão bonito hein É só isso É E aí Gostou desta bagaça? É claro Então não esquece de deixar a voadeira no gostei Asmin E se ainda não for inscrito aqui no bilão E ativa a sineta para receber todos os vídeos novos Senão o caramelo vai te dar aquela mordiscada na canela TG avisado Obrigado por assistir até aqui E até o próximo Valeu, valeu TG avisado por assistir até aqui E aí